O principal atrativo dos balneários é proporcionar um banho, seja de mar, de piscina, de lagoa, com água em boas condições. A Praia do Laranjal, em Pelotas, recebe no verão turistas de diversos lugares. O balneário é coberto pela maior lagoa do Brasil. O problema é que hoje essas águas despertam a desconfiança da população. Veja a terceira reportagem da série sobre a água no estado. A produção é da TV que pertence à Universidade Católica de Pelotas. O Laranjal, antes de ser uma praia, era uma propriedade privada, uma estância que pertencia à família Assunção Guerto. As terras foram divididas para os filhos, que acabaram vendendo as fazendas e dando origem à Praia do Laranjal. Oficialmente nós temos dois anos de criação da Praia do Laranjal. Em 1952, o Balneário Santo Antônio, que foi fundado pelo Antônio Augusto de Assunção Júnior. E em 1957, o Balneário Valverde, que foi fundado pelo Arturo Augusto de Assunção. Eram dois irmãos. Hoje, o Laranjal é ponto turístico de pelotas e recebe gente de muitos lugares no verão, além dos mais de 45 mil habitantes. A praia é rodeada pela Lagoa dos Patos, a maior laguna do Brasil, com uma área de aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados. A orla é aproveitada para exercícios físicos, passeios e banhos de sol. Mas nem todos mergulham nessa água. Antigamente, todos entravam à Lagoa dos Patos sem nenhum tipo de preocupação. Hoje, o Laranjal tem 10 pontos para banho. Desses 10, 7 são impróprios. E apenas 3 são próprios para banho. Isso por causa do esgoto, que na maioria das casas não recebe nenhum tipo de tratamento. Há quem mergulhe tranquilamente. E quem se assuste em ver o líquido escuro despejado em alguns pontos na beira da Lagoa. Nos últimos anos, eu não tomo, não. Quando a água está salgada, eu tomo banho, senão eu tenho receio por causa da poluição. Frequento muito a Lagoa, tomo muito banho e nunca tive nenhuma doença de pele. Eu acho que tem bastante poluição. Eu acho que não é divulgado o tanto que tem. Na verdade, é isso que eu penso, por isso que eu não tomo. Antigamente, eu tomava banho aqui sem receio nenhum. Sempre teve essa certeza, algo já cultural, de que o Laranjal não seria próprio para banho. Para informar dos pontos em que pode tomar banho, existem as placas indicando a qualidade da água. As análises são feitas com base em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. As águas são próprias quando são encontrados menos de mil coliformes termotolerantes ou 800 Esqueriquia coli a cada 100 mililitros. Se forem encontrados mais, a água se torna imprópria. Essas bactérias são encontradas nas fezes. A partir de 2010, houve um termo de cooperação entre o Sanep e a FEPAM, que até então faziam essas análises e divulgação dos resultados. E a partir desse ano, o Sanep assumiu, por interesse do município, para aplicar a metodologia da Resolução Nacional do Conama. A placa informativa é colocada no ponto onde é coletado. Ou seja, ele é coletado a 50 metros da margem do corpo d'água. E essa placa deve ficar bem em frente a esse ponto e abrange em torno de 100 metros para cada lado. A empresa responsável pelo tratamento de esgoto no município é o Serviço Autônomo de Abastecimento de Água de Pelotas, o Sanep. E segundo a autarquia, dos cerca de 4 mil pontos residenciais, hoje apenas 700 passam pelo tratamento de esgoto. Mas o problema é que há tempos existe na Praia do Laranjal, pode ser solucionado em breve. Segundo o diretor-presidente do Sanep, Jacques Haydams, vai ser construído o encanamento em toda a cidade para levar os dejetos até a estação de tratamento de esgoto. Nós ainda estamos em processo de licitação. Já tivemos duas licitações e elas deram desertas. Estamos até o final do mês em uma nova licitação para que possamos contratar uma nova empresa e terminar a rede de esgoto. E aí sim, teremos condições de atender 100% das moradias do Laranjal, fazendo com que a despoluição, nesse aspecto, pelo menos, de esgoto local, seja eliminada. Então é possível que até 2017, todos possam voltar a tomar banho tranquilos na Praia do Laranjal. E amanhã, na série de reportagens sobre a água aqui no estado, nós vamos mostrar uma das mais antigas colônias de pescadores do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. E amanhã, na série de reportagens sobre a água aqui no estado.